As latinhas de alumínio nunca valeram tanto? A campanha da Enel para recolher recicláveis já existe, mas até o dia 1º de junho elas valem 30% mais. Funciona assim, você entrega as latinhas em troca de desconto na conta de luz. E aí você me pergunta, o que a companhia de energia tem a ver com reciclagem de latinhas? É muito simples entender, gente. Você acha que gasta mais? Para voltar um produto como esse já utilizado para o mercado, água e energia, do que para produzir um novo? Está aí o X da questão e é muito simples participar. Você vai chegar a um posto de coleta com os seus produtos, as suas latinhas vão ser pesadas e aí você vai receber um comprovante como esse aqui com os seus dados e quanto de desconto você já tem conseguido na sua conta de energia. Nesse quase um ano já arrecadamos mais de 500 toneladas de resíduo. Tem papel, papelão, plástico, metais. Então a proposta nossa é estar motivando os clientes a continuarem fazendo parte desse programa. O quilo das latinhas está valendo em média R$ 2,00 aqui. E tudo que você conseguir trazer vira desconto. Então faz assim, junte as latinhas e com a conta de energia em mãos vá até um dos pontos de coleta. Mas antes de sair, baixe no seu celular o aplicativo Ecoênio, que vai mostrar o ponto de coleta mais perto de você e quanto de desconto você vai conseguir. Depois da primeira entrega, o consumidor já recebe um cartão de cadastro ao programa com os dados da sua unidade consumidora, por exemplo. Isso vai ajudar a agilizar as próximas trocas.